Fala galerinha, questão de número 7, banca IBFC. Galera, uma questão envolvendo a parte de negação. Dada a sentença, ou Camila é médica ou Ana é dentista, assinale a alternativa que apresenta a negação das proposições anteriores. Então, na verdade, ele quer que você negue essa proposição. Aí muita gente faz, nega tudo e troca o ou por i. Galera, aí é o ou ou. O ou ou é o ou exclusivo. Ele quer a negação do ou ou. Galera, existem várias negações para o conectivo ou ou. A IBFC, ela se prende a duas, tá? Vamos colocar aqui uma delas e em outros vídeos a gente chama atenção na outra. Eu nego o ou ou trocando o ou ou pelo conectivo se e somente se. E aí, ó, vou manter as proposições. Como é que eu nego o ou ou? Troco o ou ou por se e somente se. Então, ó, onde tem ou Camila é médica ou Ana é dentista, ó, é só trocar o ou ou por que conectivo? Se e somente se. Ficaria como? Camila é médica, se e somente se, Ana é dentista. Onde é que tem aí, ó, Camila o quê? É médica, se e somente se, Ana é dentista. Letra correta. Letra D. Então, como é que a gente nega o conectivo ou ou? Troco o ou ou por se e somente se. E se fosse o se e somente se, como é que eu nego o se e somente se? Troco o se e somente se por o ou. Estamos juntos, antes, durante e depois. Um beijão, galera. Valeu!